Eu sou a Tia Zona Vem com o bonde das sobrinhas Vem! Eu sou a Tia Zona E apresento minhas sobrinhas Elas são morenas, ruivas e também loirinhas Elas são carinhosas, provocantes e sensual O bonde das sobrinhas faz os homens passar mal Eu sou a Tia Zona E pra vocês quero falar Sei que eu sou gostosa Se quiser pode provar Eu sou coroa mesmo E tu não tem nada com isso Ainda dou um caldo bem gostoso Saiba disso Eu sou a Tia Zona Vem com o bonde das sobrinhas Vem! Eu sou a Tia Zona Vem com o bonde das sobrinhas Rebolo gostoso com o dedinho na boquinha Eu sou a Tia Zona Vem com o show vai começar Com o bonde das sobrinhas Fazendo a geral pirar Eu sou a Tia Zona Vem com o bonde das sobrinhas Rebolo gostoso com o dedinho na boquinha Eu sou a Tia Zona Eu sou a Tia Zona E dançamos sem parar Com o bonde das sobrinhas Fazendo a geral pirar Pirou 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 Du Ai Du Ai Du Ai Du Eu sou a Tia Zona E apresento minhas sobrinhas Elas são morenas, ruivas e também loirinhas Elas são carinhosas, provocantes e sensual O bonde das sobrinhas faz os homens passar mal Eu sou a Tia Zona E pra vocês quero falar Sei que eu sou gostosa Se quiser pode provar Eu sou coroa mesmo E tu não tem nada com isso Ainda dou um caldo bem gostoso Saiba disso Eu sou a Tia Zona Vem com o bonde das sobrinhas Vem Eu sou a Tia Zona Vem com o bonde das sobrinhas Rebolo gostoso com o dedinho na boquinha Eu sou a Tia Zona Vem com o show vai começar Vem com o bonde das sobrinhas Fazendo a geral pirar Eu sou a Tia Zona Vem com o bonde das sobrinhas Rebolo gostoso com o dedinho na boquinha Eu sou a Tia Zona E dançamos sem parar Vem com o bonde das sobrinhas Fazendo a geral pirar Pirô 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 Ai Tu Ai Tu Ai Ai Tu Tchau